Muito bem, já estamos de volta com o nosso Balanço Geral Especial Retrospectiva 2023. Gente, obrigado. Primeiro dia do ano, esse feriado de 1º de janeiro 2024, que seja um bom ano. Olha, eu gostaria tanto que daqui a um ano, daqui a 365 dias, a gente pudesse estar aqui novamente. E eu quero estar. E só trazendo coisa boa, só notícias boas de sorriso para você, né? Nós vamos pedir a Deus que seja realmente isso que aconteça durante todo esse ano. Vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, fazendo o melhor, né? E Deus cuidando de todos nós e aí vai dar certo. Vamos lá, vamos trazer então o mês de maio. Eita, mês de maio. Meio de maio é meio de festa, né? É a maior festa de portões abertos de Mato Grosso, pessoal. É a Esporriso, é o aniversário de sorriso, não é? Então vamos trazer o que foi a Esporriso 2023. Também maio. É mês em que a polícia continua trabalhando, né? E fez a maior apreensão de entorpecente do primeiro semestre, gerando um prejuízo aí da ordem de 400 mil reais ao crime, né? A gente sabe que o crime se move pela droga, né? Tudo isso que acontece, pano de fundo, é a droga. Também temos um crime na família, um irmão que mata um irmão. E ainda mais, tivemos troca de tiros entre a polícia e criminosos. Maio foi o mês que teve uma das maiores apreensões de drogas do primeiro semestre de 2023, gerando um prejuízo na casa dos 400 mil reais ao crime organizado. Foram 35 tabletes de maconha, quase 3 quilos de cloridrato de cocaína e 900 gramas de pasta base, além de duas pistolas 9 milímetros com várias munições. A apreensão foi possível após denúncia informando onde estaria o depósito da droga. Paulo César, de 17 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua própria casa, situada na rua Tapajós, no bairro Vila Bela. O atirador invadiu a residência e surpreendeu o adolescente que morreu após ser atingido na cabeça. A mãe que estava na residência acionou os bombeiros que constatou a morte do adolescente. Um acidente gravíssimo foi flagrado por câmeras de segurança no cruzamento da Rua dos Pardais com a Rua Mato Grosso, no bairro Recanto dos Pássaros. A imagem mostra o carro da advogada Tatiane Barros Ramalho, que avança a placa de pare e atropela a motociclista, que é jogada para cima e cai em um terreno baldio. A vítima foi socorrida com múltiplas fraturas. Quanto à condutora do carro, a advogada fugiu do local e foi detida em casa. Após o pagamento de fiança de 10 salários, foi liberada. Maio também é o mês que ocorreu em Sorriso a maior festa de portões abertos de Mato Grosso, a Exporriso 2023, com rodeio, exposições e shows nacionais como Hugo e Guilherme, já na primeira noite. Um crime bárbaro repercutiu na cidade após um adolescente tirar a vida do próprio irmão de 20 anos de idade, após uma discussão por causa de comida. A vítima, Rodrigo Maniezo Fernandes, foi golpeado na região do peito por uma faca e morreu no local. O irmão foi preso momentos depois do crime. No residencial Mário Reiter, uma intensa troca de tiros resultou na morte de Carlos Júnior Novaes, de 27 anos, e na prisão de dois envolvidos. Na época, foi descoberto que dois homens estavam no veículo Gol e teriam saído do bairro São Francisco para executar um rival no residencial Mário Reiter. Chegando lá, foram recebidos atiros por duas pessoas nesta motocicleta. Um morreu e outro ficou ferido. Quanto aos ocupantes da moto, um fugiu e outro foi preso pela polícia enquanto tentavam sair do residencial. Muito bem, esse foi o mês de maio, né? Mês de festa. Vejo que muita coisa acontecendo, inclusive a criminalidade. Esses primeiros meses, repito, de 2023, realmente foram muito tensos, muito violentos aqui em Sorriso. E agora a gente vai para o mês de junho. O mês de junho saiu o resultado do censo aqui em Sorriso, né? O IBGE aponta o município com pouco mais de 110 mil habitantes, número que é contestado pela administração, que acha que nós temos aí mais de 120, podendo chegar a 130 mil habitantes. A informação também é que Sorriso não teve aí totalmente a sua contagem concluída. Eu mesmo não fui contado e vários colegas aqui na televisão também não. Repetimos isso durante todo o ano. O mês de junho também foi quando a polícia descobriu os restos mortais de um jovem que foi morto por ser confundido com um membro de uma facção criminosa. E falando em facções criminosas, essas facções continuaram fazendo suas vítimas aqui em Sorriso. Tivemos também o caso de um professor que foi denunciado por assédio ou por assediar alunas. E tivemos ainda também mortes no trânsito. Depois de 42 dias de buscas, a polícia localizou os restos mortais do jovem Pablo Ronaldo Coelho dos Santos, de 23 anos de idade. Ele estava desaparecido desde abril. Pablo havia sido sequestrado por criminosos que acreditavam que ele pertencia a uma facção rival. Na época dos fatos, um primo que havia sido sequestrado junto com Pablo conseguiu fugir dos bandidos e acionar a polícia. Também no mês de junho, o jovem Eliebert Cruz de Oliveira, de 23 anos, foi assassinado a tiros por faccionados do Comando Vermelho, no bairro São Domingos. A vítima, que ainda chegou a ser socorrida, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Logo depois, outros dois suspeitos identificados, apenas como Paulo e Pará, que presenciaram o homicídio de Eliebert, decidiram ir atrás dos atiradores. A dupla é flagrada por câmeras de segurança que mostram os dois numa motocicleta e disparam contra um estabelecimento comercial. Em ação rápida, a polícia militar alcançou a dupla que, ao tentar contra a vida dos policiais, foram alvejados. Um deles, identificado como Pedro Henrique Lima de Jesus, morreu no confronto e o outro, que conduzia a motocicleta, foi preso. Um casal morador da Travessa São Timóteo foi executado a tiros por pelo menos 15 disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram que algumas pessoas teriam chegado em um veículo, desceram e invadiram a residência e executaram o casal. Um professor da rede municipal foi preso após ter sido denunciado por oito famílias de alunas, com idade entre 11 e 12 anos. Após a investigação, a justiça expediu o mandado de prisão e o professor foi preso, dentro da prefeitura, enquanto assinava a rescisão do contrato com a prefeitura. Uma câmera de segurança flagrou um acidente, que infelizmente terminou com uma vítima fatal. Um motociclista adentrou a BR-163 por um acesso irregular, uma elevação que divide a rodovia federal da rua que margeia a BR-163. Quando ele consegue entrar na pista, ele acelera, mas acaba sendo atingido pelo caminhão. Apesar de ter sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Após quase três anos, o IBGE, que realizou o censo em todo o Brasil, revelou o resultado que Sorriso possui 110.635 habitantes. Um aumento de 66,73% comparado com o último censo de 2010. O número revela que Sorriso é a quinta maior cidade de Mato Grosso. Muito bem, está aí os números contestados e tudo o que aconteceu no mês de junho aqui em Sorriso. Olha, a gente vê aí de novo, Ronaldo traz mortes no trânsito, assassinatos, mortes de criminosos em confronto com a polícia. E a gente esperava que 2023 fosse um pouco mais tranquilo, menos violento que 2022. Até essa data, os números eram superiores, inclusive, ao mesmo período do ano de 2022. 2023 até ali, até junho, muito violento. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, é rápido, né? E a gente continua trazendo as principais notícias, aquilo que foi destaque, inclusive, aqui no Balanço Geral, destaque em todas as áreas da vida, da sociedade. A gente traz para você como lembrança das coisas boas, das coisas ruins também, para que a gente aprenda e que a gente faça um 2024 bem melhor. Eu volto já. Então, vamos lá. Então, vamos lá.